E aí galera, beleza? Diantra aqui. Bom galera, hoje estamos aqui trazendo pra vocês um vídeo aqui de como fazer o efeito neon. É um efeito que tá aí na thumbnail, beleza? Vou tá passando aí pra vocês como é que ficou. Seguinte galera, vou tá importando um vídeo aqui na minha galeria. Vou tá importando qualquer vídeo aqui. Vou pegar um vídeo aqui que o Vitinho me mandou. Vou tá acelerando essa parte aqui. Beleza galera, tem esse vídeo aqui ó. Esse vídeo aqui, normalzinho, beleza? Vídeo padrão aí. Seguinte, esse efeito vocês podem tanto tá implementando ele na parte depois da kill. Vou marcar aqui ó. Aqui é kill. Vocês podem tá tanto implementando depois da kill, sabe? Tipo esse espolhinho de emulador aqui ó. Depois da kill ou antes da kill. Eu gosto de fazer antes da kill porque dá um efeito mais legal. Bem, é muito importante que vocês tenham o plugin Universe instalado. Esse aqui ó, Uniponto. Caso vocês não tenham, eu vou tá fazendo um tutorial amanhã ou até hoje. Vou tá postando. Não sei, vai tá aí no card acima aí. Vocês se ligam lá que vai tá rapidinho. Rapidinho pra instalar, é de graça. Vai pagar nada, beleza? Enfim, vamo lá. É... Pra começar. Importaram o vídeo aqui pra galeria. Vão dar aqui ó, o Insert Video Track. E vão tá duplicando esse vídeo aqui. Vou tá apertando a tecla U pra separar o vídeo do áudio. Pode ver ó, agora ficou separado, tá vendo? Vou apertar a tecla Ctrl e vou arrastar pra cima. Vocês podem ver que duplicou, tá vendo? Bem, esse aqui é o momento que a gente vai selecionar a parte que a gente quer, tá vendo? Ó. Pulou. Beleza. Vou tá pegando essa parte aqui. Beleza? Peguei. Separei ó, cortei o vídeo. Vou tá pegando uma parte bem pequenininha. Já vocês vão entender porquê. Vou tá separando aqui ó. E agora eu vou vir e colocar o Twixtor. Se vocês não tão ligado também, é aquele efeito Slow Motion. Se vocês fizeram o tutorial, deixa aí nos comentários que eu ensino pra vocês, beleza? Vou tá usando as seguintes configurações aqui ó. 5, vou deixar o Smart Blend ativado. E a Motion Sense 70, beleza? Acho que é padrão isso aí. Enfim. Vou tá arrastando aqui ó. Deixa eu dar um Shift-B. Shift-B pra quem não sabe, é o pré-renderizar vídeo. Pra você tá conseguindo assistir teu vídeo, beleza? Sem tá travando. Beleza? Demo um pré-render aqui. Vamos tá esperando que o meu PC, né? Meu PC é bem ruimzinho. Beleza. Ó. Efeito câmera lenta, tá vendo? Já selecionado, vou tá fazendo o quê? Vou tá inserindo outra track aqui. E vou tá duplicando essa track aqui. Essa aqui eu nem sei porquê que eu fiz, me desculpem. Vocês podem tá fazendo naquela primeira mesmo. Vou tá deletando isso aqui que é inútil. Enfim ó. Vocês vão ter a track principal de vocês e vocês vão fazer uma duplicação aonde vocês querem. Importante as duas tá com o efeito do Twixter, tá? Enfim. Vão vir aqui no Event Prankrop. Esse quadradinho aqui ó. Beleza. Abriu essa página aqui. Aqui embaixo. Acompanhe meu cursor aqui. Vai ter essa função de Mask. Vocês vão ativar ela. Vocês vão vir aqui ó. Bem nesse quadradinho. Beleza. Vou tá dando um zoom. Rodando a bolinha do mouse. Vou tá selecionando aqui ó. Essa canetinha. Se vocês apertam o Ctrl, vai aparecer essa mãozinha, tá vendo? Daí vocês conseguem arrastar. E se vocês soltam o Ctrl, vai dar pra vocês fazerem o desenho. Bem. Eu vou tá contornando aqui ó. Meu personagem. Beleza ó. Fiz o recorte aqui. Vocês podem ver que eu cortei a parte da P40 e tal. Mas é só pra demonstrar pra vocês né. Enfim. Não precisa ser tão certinho, tá bem? É. O importante é só que vocês circulem em volta. Enfim. Aqui tem essa barra. Que são os frames. Que é os segundos do teu vídeo. Quando você dá o clique aqui ó. Nessa bolinha. E vai usando a setinha do seu teclado. Você pode ver ó. Que ele vai mudando os movimentos. Tá vendo? Isso aqui que é o importante. Ó. Você seleciona lá. Dê um clique pra direita. Ele vai mudar. Tá vendo? Seu personagem andou. Você vem aqui ó. Dá um botão direito. Reset Mask. Vai lá e desenha de volta. Terminado aqui. Vamos ver que jeito que tá. Deixa eu desligar aqui ó. Vou dar um Shift B novamente. Acho que vou precisar fazer mais um frame aqui. Vou fazer mais um. Deixa eu dar um zoom grande aqui. É. Deixa eu fazer mais um frame. Muito bem. Aí ó. Terminei. Agora. É. Deixa eu voltar aqui. A gente vai tá indo lá embaixo. Achando o unic.acto. Vocês vão aqui ó. Default. Que vai ser de vocês. Beleza? Vai aí ó. Clica e arrasta. Aqui pra. Pra track de cima. Beleza? Arrastou. Beleza. Ó. Ficou desse jeito. Aqui é bem importante vocês. Porque ó. Nesse size. Vocês vão configurar o tamanho. Quer ver? Olha lá. O tamanho. Que vai ficar o brilho. Eu gosto de deixar aqui em 20 por aí. Sabe? E aqui na Glow Intensivity. É o que? É o brilho. Tá vendo? Vocês vão controlar. Se ele deixar em 0 não vai ter brilho nenhum. E se deixar em 10 vai ficar estrondoso. Eu gosto de deixar ali no 0,80. No 1 normal. Sabe? Enfim. Passando isso. Tá pronto. Aqui ó. Vou dar um Shift B. Mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó. Deixa eu mostrar o vídeo. Ó. Pulou. Puf. Tá vendo? Ó. Pulou. Fez o brilho. Terminou. Sensacional, né? Isso aí galerinha. Se gostou. Já deixa o like aí. Comenta aí. O tema aí. De qual os próximos tutoriais que você quer. O que vocês querem aprender. Beleza? Tamo junto. Valeu.